Fala galera, aqui é o NierTrader trazido mais um vídeo de Minecraft E galera, nesse vídeo nós vamos jogar aqui mais uma partida de Sky Wars Na verdade uma nova partida de Sky Wars né Aqui no servidor da Hypixel e sem mais delongas vamos começar Porque eu não gosto de ficar falando, eu gosto mesmo de ir pra batalha E bom galera, ontem eu disse que ia ter mais dois vídeos a noite Mas eu não consegui fazer por conta da minha internet Minha internet é da Sky e a empresa sempre faz reparos na rede da nossa internet Porque eu fico num lugar bem distante e a internet já é um problema Ela já é fraca e a conexão fica muito ruim as vezes Sempre quando tiver uma lag aqui galera, porque tá com um problema, literalmente E minha internet praticamente ela, eu não sei como ela ainda consegue pegar A conexão com essa distância da, esqueci o nome da, acho que é a empresa operadora Não sei como é que se fala galera, só sei que a conexão é fraca Por causa que a gente fica longe Bom, vamos mudar de assunto e vamos nos concentrar no PVP Já vamos matar nosso primeiro, cadê, nossa primeira vítima Ele se matou, ok Ele prefere morrer do que perder a vida, mas isso que tá certo E bom galera, eu vou ter que dar um tempinho aí Vou dar uma testada no mod do Industrial Craft Porque ele tá meio que bugando lá no meu block launch Eu não consigo craftar o item e eu não consigo usar ele galera Eu vou ter que dar uma ajeitada pra nossa série continuar Enquanto isso eu vou tá fazendo outra série outra vez Vou tá fazendo algo diferente pro canal Só pra ele não ficar parado Bom, já tem uma pessoa, eu queria ter um arco já que eu tenho um flash Vou pular com cuidado, eu nunca mais vou pular assim galera Porque sempre quando eu pulo pra cá Tentar fazer um parkour louco Eu acabo me ferrando por completo Acho que assim, por assim dizer Eu acabo me ferrando, melhor dizendo Vou matar esse carinha aqui Olha o Aerobrine O Aerobrine é muito fraco Ok, ali Ah, maldito Ele vai ficar nos atirando flash Bom, eu vou Vou logo pra cima dele Que eu Não gosto de perder tempo Ai Eu odeio esses controles galera Porque ele aparece esse botãozinho E se a gente clicar De uma forma errada nele Clicar na lateral do botão de correr pra frente Ele vai simplesmente apertar no botão de ir pra diagonal E isso é bastante chato Porque acabou nos jogando de algum lugar se nós estivermos alto Ah galera Um novo Temos um novo integrante aí no grupo ADMR E o canal dela vai tá aí na descrição É uma garota Tá galera Uma garota só pra lembrar E vai tá aí na descrição os canais de todos os participantes da ADMR E se você quiser participar Fale com o Mano Marcos Gamers E veja com ele se ainda tem vagas pra entrar É São 10 reais o seu Seu pedido Seu pedido Pra fazer o pedido é 10 reais E pra entrar são mais 20 Foi o que o Mano Marcos disse Brincadeira Ele não disse nada não Vou morrer Morre maldito Ai Cara Se eu tiver acertado ele tinha caído Opa tem alguém aqui Não tem não Vou matar aquele cara ali que ele tá muito parado Tirar na cabeça Ué Eu miro num cara Na cabeça do cara E a flecha vai pra baixo Acertando num famoso Zé Ninguém Ah galera Eu descobri um app aí na Play Store Que ele Baixa jogos de Playstation Pro nosso celular É como se fosse um emulador Opa Tank Bora ver se tem o poder do tank mesmo É o Tark É Tark Eu vi tank Eu vi um R Um N no lugar do R Vou morrer Maldito Vou morrer K1 BR Os BRs são ferros Galera Nunca ninguém consegue matar um BR Eu sou BR Mas eu não sou bom Ok Vamos para a nossa próxima partida Que ainda temos mais uma E vamos ver se nós ganhamos dessa vez Praticamente galera Como o servidor vê que a gente é inútil Não consegue matar Quase ninguém Ele nos desconecta automaticamente Do server Já que a gente não tem nenhuma vitória A gente não desconecta Ok Mesmo mapa Eu gosto desse mapa galera Porque ele fica perto das outras ilhas Nesse aqui eu consigo É mais rápido Para pegar os itens Opa Machado de ferro Isso já é muito bom Queria que tivesse 8 flashes Droga Eu não quero mais machado E de vez em quando galera Quando eu consigo fazer tudo rápido É só o tempo Para organizar o inventário Então vamos ver Eu venho para cá Eu coloco aqui Eu venho para o último A picareta vai ficar aqui Já que eu não vou precisar dela Pedra eu vou trocar de lugar Com a maçã Ok E o maldito já está tentando me acertar Ele me acertou Acho que ele me acertou galera Ou a flecha dele está com Uma força do caramba Ou ele já me acertou duas vezes E eu não senti Eu não senti não Eu não vi Porque o meu personagem sentiu O cara é tão zemané Que não vê esse cara subindo aqui Mano Acerta nele Ah droga Eu sou muito ruim Opa Ok Vou pular para cá também Agora morre Seu bobo Seu bobo Tu não ficou ligado no cara E o cara te mata Bom Vamos ser amigos E vamos aqui Dar uma força para ele Vamos fazer ele comer maçã Ele tem duas maçãs Que eu sei E eu quero que ele coma uma Morre 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 Sinceramente Ele disse que eu WTF Mano Como é que o cara me matou Eu não sei quem foi que me matou Diga nos comentários Quem foi que me matou Dê sua opinião E seu palpite Sobre quem me matou Vamos ver se você sabe mesmo Eu vou rever o vídeo Porque eu não sei quem me matou Caraca Eu só olhei para trás E o cara me matou Eu vi um carinha Com full iron Quase lá galera Eu não sei se vocês perceberam Mas eu vi um carinha Com full iron Eu acho que eu olhei para ele E ele jogou Um feitiço de Como é que se chama Vision kill Não Isso não existe Vision kill Eu morri só Olhando para o cara Mano Olhar fatal É o famoso olhar fatal dele Oi Para você também Ah galera Aproveitando E Dizeria a vocês Que se você quiser gravar comigo Ou Quiser jogar em algum servidor Combinar alguma coisa Para a gente Se conhecer Conhecer meus inscritos Passa Passa o seu número Do whatsapp Na descrição Que eu vou estar Adicionando você Aqui E no meu celular No meu No meu whatsapp Mas eu vou escolher Só Três pessoas Praticamente Eu não tenho muitos amigos No whatsapp Eu só tenho Esse grupo Ele não nos viu Galera Ele não nos viu Eu vou matar ele Aqui maldito Preste atenção Tem uma garota aqui Eu vou mirar nele E vou tentar matar ele Com flechada na cabeça Flechada no joelho Morre Ele está procurando Quem é o cara Que está dando flechada nele Ele morreu? Não Ele está ali embaixo Bom A garota está aqui E ela vai levando Uma machadada na testa Morre 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 maldito Olha para trás Aqui Caraca Ela é muito Eu fui muito lenta Foi muito lenta Se ela não fosse lenta Ela já tinha me matado Bom Aquele cara só tinha uma maçã Então no caso Ele recuperou Um terço da vida dele Então vamos matar Porque eu sei que Uma ou duas Eu falei Ha Sou muito bom Eu sei o calculador Eu sei muito o calculador Não Essa palavra não existe O manjo dos paranauê Está aí Ok Vamos lá para cá Não Eu vou pegar essa espada Eu não gosto de machado Mas o machado e a espada Dão quase o mesmo dano Só que a espada Dá um dano maior Morre Eu praticamente Galera Eu não sei porquê Mas eu uso machado Para matar zumbi Ai Vem cá Droga Eu vou morrer Tem dois E parceria não vale Parceria não vale E Eu estou falando Mano É parceria Isso não vale Acho que eu tenho maçã Não tenho maçã Eu estou Dando mole para conjac Aqui mano Cadê Cadê Ah filha da mãe Está com o arco O arco no vale Só por isso eu vou te dar Um crítico Um crítico bem na testa Ai Eu me odeio Bom galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Foi uma partida rápida De Skywars Se vocês querem ver de novo Mais uma partida hoje Daqui a pouco Ou talvez mais tarde Diga nos comentários O que eu vou estar fazendo Praticamente vai ser Mais dois vídeos hoje Hoje eu estou falando a verdade Vai ser mais dois vídeos hoje Mas aí Diga nos comentários Se vocês querem vídeo de Minigame Ou vocês querem ver Alguma nova série Ou algum novo mod Mais um episódio De alguma coisa O que eu vou estar fazendo aqui Praticamente eu não Nesses tempos Eu não tenho muita ideia Aqui pra Pra Vídeos Eu não estou tendo Muita ideia pra vídeos aqui Porque Praticamente não tem nada De que fazer vídeos Mas com esse aplicativo Que eu falei a vocês Que basta jogo De Playstation No celular Eu vou ver se eu consigo É Jogar um jogo Diferente Mas praticamente galera Eu acho que Esses jogos São o demo Demo Não é Deboio não galera É Demo é Uma É uma Parte do jogo Um spoiler Vamos dizer Então é isso galera Deixa o seu like Lê a descrição Que lá vai estar O canal da ADMR E vai no canal Do Marcos Games Se você Quer entrar na ADMR E é isso Também vai ter Meu Twitter Na descrição do vídeo E minha parceria Se bem que Se você quiser um computador Vai na R2 Computadores Daí na descrição do vídeo Eu não vou divulgar muito ela Porque tá na descrição E é isso Muito obrigado a todos vocês Que assistiram Um grande abraço E até o próximo vídeo Caramba Muita mensagem